Porra, velho, cara! Mano, isso aí é que não tem fim não, cara! Sai daí! Espara o alarme lá, caralho! Aperta o alarme lá, ó! A sirene! Aperta o sirene aí! Olha o segurança! Olha o segurança! A sirene! Aperta a sirene aí, ó! Aperta a sirene! Ah, doido, velho! Poxa, eu via vindo aquele rio de rio de água lá, ó! Eu vi o povo gritando, eu falei que tá gritando! Por que estourou lá, velho? Vem cá e os caras estão na máquina lá! Puta, mano! Tem um monte de caras na máquina, mano! Fala para os caras da máquina saírem! Mas ela sai como? Será que vai chegar para lá, mano? Esse aí vai... Ah, é louco! Os caras da máquina! Olha lá o vinho lá, ó! O nível do rio é aqui, porra! Vai mudar tudo, velho! Porra, velho! Não tem não, porra! Não tem saída não! Por cima da esteira! Aqui, ó! Por cima da esteira! Vem pela esteira! Vem pela esteira! Vem pela esteira! Vem pela esteira! Volta! Olha o caras vindo lá, ó! Vem pela esteira! Vem! Puta, cara! Caraca, velho! Os caras estão tudo lá, mano! Tá estourando! Tá estourando! Tá estourando! Tá estourando tudo, velho! Por cima da esteira! Sobe na esteira! Sobe na esteira! Olha aí, ó! Lá, ó! Caraca, velho! Sobe na esteira! Porra! O rio que tinha até estourou aqui na obra! Caraca, velho! Os caras estão tudo lá, mano! Tem um monte de gente dentro da PDM lá, ó! Tem um monte de gente dentro da PDM lá, ó! Tem um monte de gente dentro da máquina! Tem um monte de gente dentro da máquina, mano! Caraca, velho! Porra! Nós comentamos um monte sobre isso aí, mano! Sobre os passos, entendeu? Sobe na esteira! Caraca, velho! Porra, estourou! Estourou o rio Tietê aqui na obra! Estudeu tudo agora, velho! Isso aqui vai inundar tudo, porra! Vai inundar tudo! Vai inundar tudo do rio! O quanto não nivelar a água no rio... Vai inundar tudo isso aqui, velho! Mas o problema que tem muito na PDM lá, ó! Aquele que está em cima ali, ó! Ali vai encher tudo de água ali, ó! Não, vai nivelar isso aí, ó! Sobe na esteira! É muita água, velho! É aindaieran Tory C out- lasts months what happened before, é domingo! Ideio, muitas boas exemplenas nolink! Tchau!